Música 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 Não tem jeito, não tem jeito. Por mais não tem jeito. Já mas com certeza, já o que quando. Em paz, porque tem certeza que você quer viver. Ela então você tem o que não se atingar. Então não vai. Para você não se colocar também... Agora o... Eu não vou... Eu não tô muito mais. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL